Eu quero lembrar ainda sobre a história de Sadrach e Mezaca do Tinego. E nessa época, Daniel é vivo. Mas cadê Daniel? Ele não foi jogado na fornalha, ele não foi afrontado, mas ele não se curvou a imagem, não se curvou a estátua. Aí entra algumas simologias, uma vez conversando com o irmão Juarez, ele enfatizou bastante e disse, Poxa, eu questionei, cadê Daniel? E ele entendeu, Daniel aí está representando a igreja que já teria sido arrebatada. Porque Sadrach e Mezaca do Tinego estão representando um período da grande tribulação, em que o mundo virará uma grande fornalha. Amém? Aí você vê que logo depois que Sadrach e Mezaca do Tinego passam pela fornalha, o que é dito? Nabucodonosor diz, eu ordeno que todos os povos adorem ao Deus de Sadrach e Mezaca do Tinego. O que é isso? Milênio. E quem disser qualquer coisa contra o Deus deles, morre. E a sua casa será demolida. Isso é milênio. Quando no milênio ninguém poderá dizer nada contra os conceitos de Deus e contra o rei que estará em Jerusalém, que é Jesus. Quando vai se dar isso? Neste século. Neste século, Jesus Cristo pisará no Monte das Oliveiras. Que orgulho. Neste século, Jesus Cristo pisará no Monte das Oliveiras. Apastou dia e hora e ninguém sabe. E aí, infelizmente, por enquanto ainda não. Mas eu estou lutando. Estou pesquisando. Amém? Neste século, Ele pisa no Monte das Oliveiras. Ou você acha que tem condições do mundo subsistir mais cem anos? Já estão agora até produzindo espermatozoides no laboratório. Olha o caminho que o mundo está tomando. Você acha que dá para subsistir muito mais tempo? As leis naturais estão sendo todas destruídas. A humanidade não pode sobreviver muito mais tempo. Seria abominações e horrores demais. Sodoma e Gomorra não chegou a tal ponto que Deus fez cair fogo e enxofre do céu. Então, o mundo não tem condições de subsistir muito mais tempo. É ilusão dos que estão por aí achando que pode. A qualquer momento, Deus vai decretar o seu juízo. Então, Daniel some do cenário. Porque ali entra o que nós temos aprendido aqui, que são as tipificações, as tipologias, as simbologias. Então, Daniel some representando que a igreja já teria sido arrebatada. Ora, mas Daniel pode estar representando uma igreja? Daniel está representando todos aqueles que são livres da grande tribulação. Como Jesus fala em Apocalipse e diz para uma igreja. Por quanto guardaste o meu nome, guardaste a minha palavra, não negaste o meu nome, eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo. Essa tentação, e aqui essa fornalha, representa uma tentação sobre todo o mundo. Quem não se curvasse, então está representando todo o mundo dominado por Nabucodonosor. Então, aqui, Daniel está representando não só a igreja, como todos os servos de Deus que são livres das fornalhas que o mundo arma. E Daniel é aquele homem que deixa as profecias para o final da era da igreja. Daniel tem uma representação muito íntima com a igreja. Então, ele representa a igreja quando ele some do cenário, e Sadrach, Mesaque e Abidineu, representa o povo judeu, que permanece para passar pela fornalha. O que é essa fornalha? A grande tribulação. Está vendo? Essa fornalha representa a grande tribulação. Só judeu estava correndo o risco de morrer aqui. Porque todos os povos estavam se curvando. Você vê que eles, quando chegam, dizem assim, olha, tem três homens aí que não se curvam as tuas leis. Não. Tem três homens judeus. Isso é tremendo, amém? Ou, daqui a pouquinho, vamos dizer assim, tem os homens aí cristãos. Como eu disse lá na delegacia, eu sou crente, eu não me curro. O repórter estava assim, uma diagonal, ele abriu um olho. Abriu um olho que não tinha mais tamanho. Sou crente, não me curro. Cada vez que eles iam tirar uma foto, eu dizia, peraí. O delegado bateu na mesa. Tu está preso em nome da Constituição. Eu falei, com essa piada. Aí virou para o repórter. Aquela foto dele sorrindo, coloca aquela na primeira capa do jornal. Eu falei, não, não, não bota aquela não. Eu faço uma nova para você. Fiz assim mesmo, não foi? Não coloca aquela não. Faço uma nova para você, parceiro malíquico. E sorri assim, forçadamente. Eu não sei, ainda estou para ver os jornais ali que trouxeram tanto jornal. Eu vou ter que dar uma olhadinha em cada um. Ainda não tive tempo. Eu vou ter que entrar no meu estúdio às sete da manhã e sair à meia-noite para organizar tudo, digitar tanta coisa que tem para digitar, montar filmagens e uma série de coisas que têm que ser feitas. E outra coisa, irmão, acredite, Deus já está me dando direção de mensagens e filmagens que deverão ser feitas. Quem quer me emprestar seus filhos aí? Quer me emprestar seus filhos? Quer? O ministério é muito sério aqui. Eu, no livro eu escrevo, senhores, vocês não prenderam um homem com uma trouxinha de maconha, nem acusado de pedofilia. Vocês não prenderam um homem com as mãos manchadas de sangue, nem com um porte de armas. Vocês prenderam um homem que tem uma ideologia. Amém, meu irmão? Eu não estou disposto a morrer pelo tráfico. Eu não trabalho por dinheiro. E o perigo da minha vida é esse. Que quando você faz alguma coisa pensando num retorno que satisfaça a ti mesmo, você não é perigo para ninguém. Uma hora você vai cair. Mas quando você está trabalhando, pensando nos outros, o que pode te deter? Nada. se o combustível do teu trabalho é os outros, é que os outros estejam bem, é que os outros conheçam a verdade, o que vai te parar? Porque quando você tem um objetivo e alcança ele, você pode parar e se acomodar. Mas quem trabalha pelo resgate de almas tem trabalho até o final. Você não para nunca. Então essa é a nossa ideologia, são os nossos princípios. Alguém tem alguma pergunta que queira fazer? Ficar à vontade? Tipo, pastor, a cadeia foi difícil? Só o primeiro dia, irmão. Só o primeiro dia. Depois que a gente conheceu o esquema, se Fernando Beira Mar tem direito a celular, perguntou a Alexandre Garcia, ué, na cela tem tomada para recarregar os celulares? Isso custou o emprego dele. Eu quero responder para Alexandre Garcia. Tem sim, amigo. Tem, acredita. Tem um monte. Tem tomada para tudo que é câmbio, para recarregar o que quiser. MP3, celular, tem tudo. Era só dar um pouquinho mais de dinheiro, eu teria ar-condicionado, telefone 24 horas, laptop, internet. final de contas, eu estou ligando no país capitalista, né? Por favor, né? Quem? Se eu quiser, eu só dar mais um pouquinho, eu chegava no camarada da cantina, vai lá comprar um camarãozinho para a gente, faz aí. Ele ia fazer. Mas nós estávamos ali, muito mais interessados em cumprir um propósito de Deus, entendeu? E saímos da primeira cela que ficamos, saímos sim, porque lá ficaria até difícil escrever e fazer a obra que tínhamos para fazer. E Deus deu a direção de sair daquele negócio. Então, a primeira cela era muito complicada, passamos ali somente uma noite, um dia, na primeira cela da Apolíntia, 39, mas depois soltamos uma graninha, que nós de conta também temos, né? Deus prepara tudo, Ele tem os seus propósitos. Soltamos uma graninha e tivemos a tranquilidade de um ambiente com luz do dia, claro, sem forçar a vista. Não entra o sol, não, a gente chama aquilo de banho de sol, mas o sol nunca pisou naquele chamado. Ele fica detido nas paredes, mas a iluminação entra e ali nós podemos, sem forçar a vista, sem nenhum prejuízo, escrever e escrever muito. Amém? Escrever muito. Então, se você tiver alguma pergunta bíblica ou da experiência, você pode falar. Amém? Ninguém? Então, enquanto você pensa, observa Daniel capítulo 6, que fala de uma situação bem parecida, que é Daniel na cova dos leões. Né? E se você sabe que por que Daniel foi jogado na cova dos leões? Tem muitas respostas. Poderia dizer assim, Ah, porque estava orando. Esse foi o crime de Daniel? Não, não. Um homem não pode ser condenado porque está orando. Pode? Um homem pode ser condenado porque está orando, irmão? O rei, qual foi o rei? Darío, substituto, né? Já, depois de outros impérios lá na frente, substituto de Nabucodonosor. O rei Darío, na sua vaidade, foi incitado pelaqueles que estavam ao seu redor a fazer uma lei que não poderia ser mudada. Essa lei era que equipararia Darío a um Deus. Darío o rei ser equiparado a Deus. Porque eles disseram Qualquer petição, qualquer coisa que qualquer pessoa queira, ela vai ter que pedir a você, rei. Faz esse decreto por 30 dias? 30 dias. 30 dias. Então, o rei, na sua vaidade, induzido pelaqueles que estavam à sua volta, fez esse decreto. Qualquer que fosse fazer qualquer petição, tinha que fazer ao rei. Porque já tinham um projeto contra Daniel. E conheciam a fidelidade de Daniel. O diabo conhece a tua fidelidade a Deus, irmão? Conheciam a fidelidade de Daniel e falou assim, não tem jeito de a gente pegar esse Daniel. Na província, nos serviços dele, ele é exemplar. A província que ele administra é a que mais lucro dá ao rei. Primeiro que Daniel não roubava, amém, meu? Não roubava. Não desviava a verba. E Daniel administrava com a bênção de Deus. Lembra de José? E todo mundo que usufruiu dos trabalhos de José se deu bem. A José mesmo não fez questão de guardar nenhuma falha. Porque ele prestava serviço a Deus. Daliu disse que ninguém faria petição nenhuma, então os homens disseram, vamos pegar Daniel, tem que ser uma coisa que a gente consiga aprender. Onde? Na lei do seu Deus. Armaram uma para pegar Daniel na lei do seu Deus. Irmão, que só te peguem na lei do seu Deus. Entende? Quando armarem para você, olha, pode fazer essa pergunta para ele que ele vai responder o que está na Bíblia. Caia nessa cilada. Ele não vai dizer o contrário, quer ver? Pergunta para ele o que ele acha. Aí você vem, assim diz a Escritura. Deixa te pegar, mas não volta atrás. Fala o que diz a Bíblia. Não abre mão da Escritura. Não agrada a ninguém, não tenha medo da fome nem da morte. Porque nós entramos numa dispensação que somos valentes. não. Os muito valentes atravessarão a porta do arrebatamento. É essa era que nós estamos entrando agora. Já começou. Então, armaram para Daniel na lei do seu Deus. Por quê? Porque eles conheciam a conduta de Daniel em parar três vezes no dia e fazer orações na sua janela que ficava dirigida para Jerusalém. Armaram. Aí daqui a pouco pregaram logo uma na porta de Daniel, né? Aí Daniel vem entrando, tem um filme que mostra Daniel entrando, ora aquela lei, vai lá e dobra os seus joelhos na sua janela de sempre e começa a orar. Daniel poderia ter orado um pouquinho escondido, né? Sei lá. Não, ele continuou fazendo o que ele estava acostumado a fazer. não mude. Não mude. Se Deus te deu uma direção, não tenta criar um atalho. Você vai se dar mal. De repente, a cova dos leões era o projeto de Deus para Daniel e não era. Era. A cova dos leões era o projeto de Deus para Daniel. Mas se Daniel dá um jeitinho, não tinha como dar um jeitinho? Tinha. Ele não podia orar em outro canto? Ele não podia sair da vista daqueles homens? Podia. Mas ele ficou lá do mesmo jeito que ele sempre ficava. Porque ele tinha uma direção. Orar naquela janela que ficava para Jerusalém. Não, mas se eu orar ali naquele canto, Deus também vai me ouvir. Ó, um, dois, três passinhos. Não vai fazer diferença. Deus me ouve aqui e Deus me ouve ali. Três passinhos não fariam diferença para Daniel. Mas fariam diferença para Deus. Se ele dá esses três passinhos, espucando, ele não ia parar dentro da cova dos leões. E o projeto de Deus não ia se cumprir. Então, não mude. Não mude. Então, lá pregaram na porta de Daniel. Daniel vai orar, os homens vão lá. Ó, rei, tu não escreveste um decreto? Revive eternamente. É sempre assim os puxar sacos. Revive eternamente e exaltar, exaltaram. Tu não deu um decreto que qualquer homem no espaço de três dias tinha que falar contigo? Daniel não faz caso da tua lei. Daniel está orando ao Deus dele. E o homem, o rei, amava Daniel. Fez de tudo para livrar Daniel. Mas Deus queria Daniel dentro da cova dos leões. inclusive parece que o nosso habeas corpus não saiu pelos nossos advogados. Eu vou pesquisar isso mais detalhadamente. Um homem que nós nunca vimos, todo mundo chama ele de louco, de fanático, foi esse homem que deu entrada no habeas corpus e parece que foi esse que foi aceito. Você tem ideia do que é isso? Você tem ideia do que é isso? ou seja, gastamos dinheiro a toa porque os nossos advogados não puderam fazer nada, que eram dois. Os habeas corpus dele, pelo jeito, não foram aceitos. E eu vou investigar isso direitinho porque isso vai ser mais um exemplo do poder de Deus. Um camarada louco que até discutiu com o juízo, a juíza estava ameaçando prendê-lo lá dentro do fórum, um monte de rolo, gente odiando o camarada, mas ninguém botando ele pra fora porque Deus tem direito. Sou cidadão, saia morro no público, eu posso entrar aí. E foi esse homem que deu entrada no habeas corpus, nunca vi um homem, parece que foi o dele que foi aceito pra que nós saíssemos. Você entende isso? Isso que coisa louca! Uma coisa tremenda! Ou seja, Deus já tinha planejado como ia nos tirar de lá. Claro! Eu que não tive fé pra esperar! Eu não tinha deposto de advogado nenhum! Não tinha! Que Deus me perdoe! Mas todo mundo, os próprios policiais, poxa, pega um advogado que rapidinho você sai, não sei o que, Deus não tinha projeto de ser rapidinho, Deus tinha 18 dias, naquela tribulação, ah, tá bom, acho que vamos achar um advogado aí. Entendeu? Pelo que parece, o advogado não fez nada, só levou a grana. E o louco lá, o doido lá, que todo mundo chamava de fanático e de maluco, parece que foi esse camarada que entrou com o habeas corpus e foi aceito. Entende? Então, meu irmão, aqui, rei, e aí essa história? Ah, é? Poxa, mas Daniel é meu amigo, Daniel é o camarada mais íntegro, Daniel é o que mais lucro me dá. Não parou para pensar nisso. Não, não tem, não, eu vou revogar a minha lei. Não, não, não pode. A tua palavra está em jogo, rei. O rei ficou numa situação muito difícil. Aí que entra Daniel. Rei, eu estou inocente, cumpre a tua lei. Coragem, ousadia. Ou seja, o que é que passou pela cabeça de Daniel? Ah, eu estou sendo acusado por causa da lei do meu Deus. Eu estou sendo acusado porque eu faço orações. Essa é a minha acusação? É. Ah, então está tranquilo. O meu Deus vela sobre a sua palavra para cumprir. Rei, pode cumprir a tua lei. Mas Daniel, não, não, não falta a tua palavra, não, porque eu estou inocente diante do meu Deus. Está bom, Daniel. O teu Deus é quem tu continuamente serve que ele te livre da cova dos leões. E o rei não dormiu, no dia seguinte correu. Daniel, Daniel, o teu Deus é quem tu continuamente serve. Será que ele pode te livrar dos leões? Aí parou. Aí ouviu só uma voz assim, ó rei, vive eternamente. O meu Deus já enviou o seu anjo, já fechou a boca dos leões? Porque em mim, rei, não foi achado culpa alguma e nem contra ti eu pequei. Ah é? Sai, Daniel. E vocês aí que se renderam ao sistema, pode entrar na cova. Não só vocês. Chama a família de vocês, vai entrar todo mundo com vocês. Porque está escrito que não só o ímpio, mas até a descendência do ímpio será exterminado. Amém, irmão? o que representa aquela cova? A força do sistema. Aquela cova representa a intimidação. O que é aquela cova hoje? Aquela cova é os caras vêm aí tudo armados, creque, creque, que está preso. Né? E o delegado falou, tu está preso em nome da Constituição. Eu falei assim, engano seu, eu não sou prisioneiro de homens, eu sou prisioneiro de Cristo. Dentro da delegacia. Irmão, se aquele homem não teve um infarto, é porque o coração dele ainda está muito bom. Porque eu irritei ele de tudo que foi maneira, de tudo que foi forma. Eu não me carei em nada, eu não diminui o tom da minha palavra e a autoridade de Cristo que está sobre mim. E eu depois lembrei de Pedro. Julga aí entre vós se é lícito obedecer a vós antes do que a Deus. Eu lembrava disso constantemente. E lembrava que muito eu já tinha pregado sobre isso. Não seria agora que eu ia perder a minha oportunidade de dar testemunho. Deus preparou a situação. A graça de Deus foi tremenda. Então, Daniel está se curvando a lei do seu Deus porque a escritura nos adverte orar e sem cessar. Mas existe uma lei que proíbe de orar. Agora, existe na Constituição na Constituição dos homens um parágrafo que diz liberdade de expressão. Isso diz na lei que os homens criaram aí. Não que eu vá achar que eles vão cumprir a lei deles. Eles só cumprem aquilo que agrada a eles. Nós sabemos muito bem. Estamos vendo repórteres, estamos ouvindo rádio, estamos vendo jornal. Nós sabemos muito bem, os homens criam leis que é uma piada, uma vergonha, uma piada. Liberdade de expressão. Opa, então, eu posso falar, eu posso me expressar. Ainda mais se eu tenho, por exemplo, um livro como a Bíblia, eu posso falar da Bíblia, eu posso me expressar em termos. Aí criaram uma lei chamada K-O. Eu costumo chamar de K-O. Lei K-O. Por quê? Porque é uma piada. K-O é a gíria que os vagabundos usam, né? Está de K-O, meu. Quer dizer, está de história, está de mentira. Essa lei, para mim, é uma piada. Lei K-O. Para mim, ela é um K-O. Então, a Constituição, a carta magma da nação, a lei máxima do país, ela diz liberdade de expressão. Criaram uma leizinha paralela que visa, ou seja, o que é essa lei aqui? Essa lei é a fornalha de Sadrach, Mesach, Abedileiro. Essa lei é a cova dos demões que criou o paralelo ali para intimidar. Intimidar quem? Você já viu o Espírito pregando? Você já viu o Católico pregando? Você já viu outras religiões budistas pregando? Quem é que prega? Quem é que se expressa? Os crentes. Nós temos a mensagem de por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura. Aí, essa leizinha aqui, vem e diz que é proibido falar de religião. É proibido, automaticamente, traduzindo, é proibido a pregação. Ora, esta lei é contrária a esta. Esta diz que tem liberdade de expressão. E esta diz que é proibido falar. falar de religião é proibido. É mesmo, é? Deixa eu apagar até com a mão. Coitado deles. Só se eu não tiver língua, pode criar a fornalha que for e a cova que for. A primeira eu já passei, deixa a minha próxima. agora, depois da fornalha, depois da cova, como é que foi a vida de Sadrach, Nezácar, Medinego, de Daniel, como é que foi? E nós estamos aqui para fazer a diferença do que serve e do que não serve. Estamos aqui para mostrar quem é que reina. O nosso Deus não se curva a nenhuma lei feita por homem. O nosso não. Ele chama todos os povos a se curvar e a Ele. Ele é soberano e vai mostrar isso. Agora, nós não nos curvamos a nenhuma outra lei só de Deus. E nem o nosso Deus compactou com a lei de ninguém. E no livro, eu escrevo alguns alertas às igrejas para que eles parem e pensem. Por que eu fui preso? E por que os pastores deles estão numa boa com os políticos, com os delegados, com os senadores, com os governadores? Por que o púlpito deles é dividido com os políticos? Se eu sou perseguido por eles? Aí eu digo, examinem as minhas mensagens e achem delas o erro em oração. Então, fica uma alerta também para muitas igrejas. Milhares, milhões que vão ler o livro ao longo da pouca geração que ainda restam. Então, liberdade de expressão. Mas você não é livre porque alguns anos atrás alguém criou isso. Você é livre pela Bíblia. A Bíblia que diz espalhe e não te cales. Abre a tua boca e eu caio e cheirei. Ride por todo mundo e então liberdade de expressão. Dá licença, eu não quero essa daqui. Eu quero essa daqui, ó. Vou pegar a caneta nova para ver se fica mais vizinho. Ó. Ó. Aqui tem liberdade de expressão. Bíblia sim. Aqui dentro dou em quem doer. Bíblia sim. Constituição não. Aqui o que manda é Bíblia. Mas pastor, você mal saiu da prisão. Fazer o quê? Já quer voltar para lá? Quem sabe, se for problema de Deus, escreva outro livro. Amém, irmão? Então esse é o nosso lema. Apregoar o que diz a Bíblia. Quem servir ao sistema do mundo, a fornalha e a cova vai matá-los. Mas quem servir ao sistema de Deus, não será detido nem por fornalha nem por cova. É isso que eu entendo. Só Deus pode mudar a minha cabeça. Só Ele. Não aceito conselhos, não aceito opinião, ninguém me diz o que fazer. A partir do momento que você aprende a orar, falar com Deus e receber de Deus, meu irmão, acabou a história. Acabou a história. A partir do momento que você aprendeu a sentir quando Deus aprova e quando Deus reprova, quando Deus confirma e quando Ele não está no negócio, a partir desse momento acabou a história. Então o nosso lema é esse. Apregoar a única palavra que salva. Como me perguntaram lá, o que você acha da Vica? Sabe o que é Vica? No momento assim me fugiu a ideia. Eu falei, Vica? Eu falei, aí eu lembrei de um livro vermelho da magia negra escrito Vica. E o delegado, porque a representante da magia negra estava lá na filmagem da Globo, que eles não publicaram essa filmagem, atrás das câmeras, a representante da magia negra virou para o delegado e ele falou assim, pergunta para ele sobre a Vica. Aí o delegado, o que você acha da Vica? Eu falei, Vica? Aí tive aquela visão assim do que era Vica. Apareceu um livro escrito Vica para mim, eu falei assim, aí eu virei para ele e falei assim, Vica? Ah, Vica é magia negra, Vica não é religião. Baixou a cabeça, a mulher não sabia onde se consertar. Eu falei, Vica é magia negra, Vica não é religião. Essa não me fez mais perguntas, acabou o tempo dela. Então, meu irmão, tem alguma pergunta para nós encerrarmos? Pastor, assim como o Daniel foi lançado lá na Cobra, assim, eu tenho justamente, né? Sabendo porque ele falou, que se eu falasse assim alguma coisa para tudo que o senhor falou, que tinha pessoas lá dentro cheias de bíblia e tal, daí que ele tinha crente lá. Se o senhor falasse assim uma coisinha sobre esses crentes que estão lá, por que eles estão lá? Sim, teve muita gente que nós vimos lá que conheceram o povo da escritura lá dentro. Conheceram, porque vai muitas igrejas lá. Porém, a visão dessas igrejas, nós sabemos que não vão adiante. Como Deus nos revelou a questão das duas mulheres moendo. Mulher representa a igreja. Duas representam a palavra do testemunho. Mas, quando Jesus se manifesta, diz que uma será tomada e a outra será deixada. ou seja, aprovação para uma e reprovação para a outra. E diz que ambas estão moendo, produzindo alguma coisa. Mas, o que uma produz é aceito e o que a outra produz não é aceito. E é isso que nós estamos vendo com muitas igrejas que não serão arrebatadas e o que ela está produzindo está fora da dispensação que nós entramos. Então, o que aconteceu? Vimos lá muitas pessoas de bíblia na mão fazendo orações, buscando um certo temor a Deus, mas pessoas que não vão adiante. Porque o conhecimento bíblico é muito mínimo. Nós tivemos a oportunidade de falar com muitos, de conversar com muitos. Eu escrevi estudos e colocava dentro das celas porque eu tinha acesso. Eu andava por lá, tinha acesso a algumas celas. Às vezes eu perguntei posso ir ali na cela tal? Me deixavam ir porque viram que eu não era bandido. Eu andava solto, eu andava algemado. Eu e o irmão Afonso a gente andava à vontade em uma determinada área. tínhamos acesso, tínhamos um certo privilégio. O chefe da carceragem vinha e me abraçava, era meu amigo. Entendeu? E não tinha esse excesso de privação como os outros presos muitas vezes têm. Até os outros presos assim, rapaz, se eu ficar andando por aí vão te chamar a tua atenção. Eu falei, vai nada. Eu andava lá mesmo, caminhava, enfim. Então, nós vimos, tivemos a oportunidade de deixar estudos dentro de celas, levamos, eu pedi DVDs e CDs aqui do Ministério, distribuí dentro de celas, distribuí para pessoas que as visitas vieram, aí as pessoas passaram para as suas visitas, foram para outras casas, deixamos cartões lá para as pessoas nos ligarem e nós mandarmos pelo correio. fizemos a obra de uma maneira tremenda, mas pessoas muito fracas, porque as igrejas que vão lá é a do Marco Pereira, que até mudar as músicas, eles mudam, uma pregação de ilusão, né? Quando diz assim, me leva as minhas águas tranquilas, lá eles mudaram a música para mexer com o sentimento das pessoas, nos leva para as nossas famílias. Falei, começa a fiada, meu amigo. Caiu aqui dentro, tem culpa, tem que pagar a sua culpa. Se houver realmente um arrependimento profundo, Deus pode operar além do que pedimos e pensamos, mas o camarada não vai estuprar, matar, roubar, defraudar todo mundo e chegar lá e Deus fazer o milagre e tirar ele de lá? Cadê a justiça? Não é bem assim que as coisas funcionam. Não é bem assim. Então, tinha muita ilusão lá e eu chegava a ir lá cerca de oito, dez igrejas por semana, mas com aquela palavra ridícula. Tinha gente que ia lá para demonstrar serviço para o seu pastor e ia realizar batismo lá dentro da cadeia. Palhaço! Porque no lugar de batismo ele levava uma piscina, montava lá e ficava fazendo batismo. Quem não queria fazer batismo, o camarada ainda ficava zangado. Entendeu? Tratava mal quem não queria se batizar. Por quê? Porque ele queria apresentar serviço para o seu pastor. Que importa! Entendeu? Estava pensando era nele mesmo, na promoção que ele poderia ganhar lá na igreja dele. Então, outra coisa, tinha pessoas lá, crentes, gente conhecedora de música, muito talento musical, inclusive, mas acabou dando uma de preboizinho, amizade com vagabundo, guardou arma para um, guardou arma para outro, botou arminha na cintura, de repente veio o bote da polícia e agora está lá respondendo. Oito meses, um ano, todas essas situações. Então, crentes desviados, crentes que conheceram a Bíblia lá dentro, mas muito fracos. Com aquela visão da exigência é um show, é louvor, ou então é ah, Deus vai me libertar, Deus vai me libertar, Deus vai me libertar. Eu tive a oportunidade de pregar naquele lugar e eu falei para muita gente, meu irmão, para que esse negócio de Deus me tira daqui. Esquece esse negócio de Deus me tira daqui, meu irmão. Existe um propósito de Deus a ser cumprido. Tem que dizer, como eu digo, Deus só me tira daqui quando o teu propósito for cumprido. E eu comecei a falar umas coisas assim profundas e muitas pessoas viram a diferença do nosso ponto de vista doutrinário. Amém? Então nós vamos ficar por aqui. Vamos estar encerrando então em nome de Jesus. Até aqui nos ajudou o Senhor. Deus vive poderoso, nós graças te damos, ó Deus, porque os céus e a terra estão, ó Deus, debaixo dos teus domínios. Nós estamos aqui para cumprir os teus planos, os teus propósitos, os teus ideais. Não importa, Senhor, por onde vamos passar, importa se por onde passarmos estivermos conduzindo a tua verdade. Não importa o que vem pela frente, importa se o Senhor está conosco. por isso, por isso, te pedimos direção, te pedimos revelação, como o Senhor prometeu, nós temos, que agora o espiritual, o sobrenatural terá início, Senhor. Glorificado seja o teu nome, queremos ver os anjos passearem, queremos ver os anjos desembanhar a espada, queremos ver os anjos, ó Deus, entrar até na vizinhança, e trazer na punta da espada os demônios, e subjuntá-los aos nossos pés, Senhor, o que está escrito, eu farei com que venha e prostre-se diante de ti e saiba que eu te amo. Glorifico o teu nome, Deus, nós te rendemos graças, porque o Senhor tem contato com as nossas vidas, fortifica-nos, dirige-nos, orienta-nos, e glorifica o teu nome, Senhor, pois nós temos uma arma poderosa, e ela se chama o Verbo Divino, Senhor. Por isso, nós te rendemos graça, agora e sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmão. Vamos em paz, em nome de Jesus. Amém. E aí